O Instituto Dragão do Mar e a Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura apresentam o podcast Sons do Ceará. A iniciativa resulta de uma parceria entre o Cine Teatro São Luís e a Rádio Universitária FM, que cria um novo formato para a faixa de programação Sons do Ceará, original do São Luís. Desde 2015, o Cine Teatro exibe videoclipes de artistas e realizadores cearenses na tela de cinema do equipamento, bem como em suas plataformas digitais, YouTube e Instagram, com um público de mais de 500 mil pessoas desde sua criação. Trabalhando com as linguagens do cinema e da música, o podcast aborda a trajetória de profissionais do audiovisual que possuem forte ligação com a pauta musical, assim como músicos, intérpretes e compositores cearenses cujos trabalhos musicais interagem com o cinema e com o audiovisual. Nesta edição do podcast, o programador e curador do Cine Teatro São Luís, Duarte Dias, conversa com o compositor, produtor cultural, jornalista e pesquisador musical Dalton Moura. Formado em Comunicação Social e Jornalismo pela Universidade Federal do Ceará, Dalton Moura é especializado em assessoria de imprensa e jornalismo cultural e de gestão cultural, área em que atua profissionalmente há 22 anos. Com uma trajetória de 20 anos na cena musical, Dalton Moura é autor, em parceria com Rogério Franco, dos álbuns Futuro e Memória 1 e 2, que conta com vários intérpretes cearenses. Também produziu, em parceria com o maestro Luciano Franco, o álbum Sonho e Canção, que traz intérpretes do Ceará, de São Paulo e dos Estados Unidos. E também o álbum Velho Menino, em parceria com Roger Rogério, além do álbum Milito Franco Moura, em parceria com Osmar Milito e Luciano Franco. Compositor de canções premiadas em vários festivais brasileiros, Dalton Moura é autor das obras Nos Acordes do Jazz e Blues, livro-reportagens sobre o Festival de Jazz e Blues de Guanamiranga, e produtor do projeto Jazz em Cena, que desde 2015 promove uma temporada de jazz em Fortaleza. Dalton, uma alegria grande ter você aqui nos Somos do Ceará para essa edição. A alegria toda nossa, Duarte. Que prazer. Parabéns por esse projeto tão importante e um prazer estar aqui para a gente falar de música, de cultura, de arte, que estamos precisando sempre nesse nosso país. Dalton, queria que você nos contasse um pouco aí da sua trajetória, do seu início, nessa atividade artística e quais foram as suas primeiras influências. Duarte, eu acho que primeiras, primeiras mesmo, assim, olha, muito variadas, por culpa de Dona Lindalva, pela minha mãe, que tinha uma coleção de discos. Assim, é talvez até difícil das pessoas de hoje imaginarem como os discos, os LPs eram importantes, né? Como você tinha, assim, era uma festa. Quem tinha um disco novo, quem conseguia acesso, comprar, pedir emprestado, a ter um LP, um vinil novo, puxa, de um artista de um grupo, aquilo era uma verdadeira festa, né? Tinha todo um ritual de você tirar aquele tempo para ouvir a música, para ler a capa, a contracapa, para ver o encarte, ver os detalhes, os créditos, os textos que havia, as artes, artes gráficas. Então, era um acontecimento. Eu acho que, de algum modo, por ter tido um acesso muito precoce, assim, criança muito pequena mesmo, a essa coleção de discos que ela tinha, que eram discos populares, assim, não era nada muito especializado, mas, assim, todos os discos do Roberto Carlos, muita coisa da Jovem Guarda, muita coisa da MPB, Chico, Caetano, Gil, Edu, Tom Zé, enfim, música nordestina, um pouco de música instrumental, discos de trilhas de novelas em que você tinha contato com aquela música mainstream, aquela música que estava na TV sendo servida para as pessoas todas as noites, enfim. Eu acho que isso foi uma espécie de alfabetização, assim, não só musical, mas de vida mesmo, das coisas que aprendemos nos discos. talvez uma certa insensatez dela em permitir um acesso a uma criança muito pequena a tantas coisas ali fortes sobre a vida através desses discos. Então, eu acho que esse é um momento muito, assim, decisivo em termos desse primeiro contato com a música. E o rádio, né? O rádio, que era igualmente muito forte, né? Segue sendo, continua sendo bastante forte, mas mais ainda quando nós não tínhamos acesso fácil, como hoje a uma música, a um clique de distância, né? Então, havia todo aquele ritual também de esperar a música X tocar no rádio para você poder gravar numa fita cassete, ou de ligar para a emissora de rádio pedindo aquela música, né? E ficar na expectativa ali para gravar, gravar perdendo o começo da música, ou gravar com o carimbo da rádio no meio do solo da música, enfim, essa convivência. Mais tarde, aí já na adolescência, aqui em Fortaleza, a gente foi tomando contato com essa produção musical do pessoal do Ceará, dos artistas, compositores cearenses de várias gerações. E aí foi esse alumbramento mesmo, total, esse descortinamento de várias possibilidades e a sensação de ter encontrado ali algo, por exemplo, muito valioso, que não estava nessa coleção de discos, de um modo geral, né? Não estava numa coleção de discos de uma pessoa, de uma trabalhadora de classe média, no seu modo geral. Talvez um outro disco do Raimundo Fagner, um outro disco do Ednardo, do Belchior, mas não, por exemplo, outras obras de grandes artistas do Ceará, daquela e de outras gerações, que já compunham aqui uma cena muito efervescente. Então foi, assim, um acordar, um despertar para essa existência de toda essa música feita por pessoas daqui e em vários gêneros. A turma do rock, por exemplo, muito, muito forte, isso nos anos 90, para a gente situar o nosso ouvinte e a nossa ouvinte, nos anos 90 aqui. Meados dos anos 90, a gente já tinha uma cena de rock muito estabelecida. Pioneiros como a Mona Gadelha, que você já entrevistou aqui no podcast, o Lúcio Ricardo, o Sigbert Franklin, o Ronald Carvalho, já traziam isso lá nos anos 70 para cá. Depois Luiz Carlos Porto, o Peso, várias bandas daqui também. Então era uma época, por exemplo, do primeiro festival que foi feito em contraponto ao Fortal. Para quem também hoje talvez não relembre tanto essa história, não conheça, o Fortal com a música do Axé, a indústria do Axé, era um fenômeno de massa, de tão grande força, de tão intensidade, que meio que assim, quem era avesso àquela estética, aquela, por exemplo, os jovens, adolescentes que curtiam rock em Fortaleza em meados dos anos 90, passavam ao largo daquilo ali. Às vezes a sensação era de ter que sair da cidade, porque tudo era Fortal quando chegava a época ali, em julho. Então TV, rádio, jornal, era tudo centrado em tudo. E aí foi criado o Forcaus como um contraponto ao Fortal, e aí um festival com várias bandas de rock. Algumas que existem até hoje, como a Obscure, do Amaldson, é uma referência. Outros militantes da música daquela época que até hoje fazem os seus trabalhos, como a Andrea Agne, o pessoal do Banana Scratch, já tinha na época. Os fanzines, o Jorge Frizo assinava muitos fanzines, o Amaldson também. Era um trabalho artesanal, a gente mandava as fitinhas, cassete para bandas de fora e recebia, encomendava. Era R$ 3 a fita, mais o selo do envelope, e você tinha acesso a olhar o que tinha de novidade, de música. Então o rock nessa época, desse exercício do contato com a música, de fazer parte de bandas, de compor, de você dizer, puxa, vou fazer minhas próprias músicas, enfim, de tocar guitarra, era esse exercício de descobrir essa cena junto com isso. Todas essas gerações, digamos, todos esses pessoais, todas essas gerações, desde Roger Rogério, Tete, Wilson Cirino, Fausto Nilo, Dedé Evangelista, Ricardo Bezerra, Tânia Cabral, aquela geração do pessoal do Ceará ali, comecinho dos anos 70, depois a geração do final dos anos 70, do Massa-feira, com Chico Pio, Regis e Rogério, aí já o Calé Alencar, Aninha Fonteles, Carlinhos Patriolino ali, turma do disco duplo da Massa-feira. Enfim, esse descortinar de muitas possibilidades, acho que por aí essa formação do arte. E, Dalton, e as primeiras composições? Como é que surge essa, digamos assim, essa inspiração criativa? Porque a gente sabe que muita gente, às vezes, se torna músico, mas não tem essa veia da criação musical. Como é que ela surgiu em você? Como é que se deu o processo da criação autoral? Exatamente, a partir dessa época, de um modo muito intuitivo, muito mesmo assim, despretensioso, sem educação musical formal. Eu lembro que eu cheguei a passar aqui, com o auxílio do mestre Rogério Lima, professor da Escola Tocata, aqui no curso de extensão em violão do conservatório. Mas eu não consegui cursar, não consegui frequentar as aulas por questão mesmo de horário, enfim, compromissos. Então, não tive essa experiência assim, pouquíssimo, realmente uma experiência de autodidata, muito mesmo, e marcado muito mais por essa convivência musical com esses autores, com essas influências, do que propriamente por qualquer busca de uma técnica, de instrumento. Então, até hoje eu falo isso para as pessoas. Eu toco para compor. Enfim, consigo me apresentar, consigo apresentar as minhas músicas, e músicas que eu gosto de outras pessoas, mas eu não sou um instrumentista profissional. Eu sou um compositor que toca também para poder fazer as suas músicas e para poder tocar as músicas que admiro de outras pessoas. Então, nessa época das bandas de rock, por exemplo, a gente fazia muita música, música com letra em inglês, isso era uma característica da cena independente daqui. Nós tínhamos bandas aqui como o Dago Red, bandas como o Dead Poets, o Velúria, enfim, o do Mário Kinderé, do Regis Damasceno, que até hoje está aí um dos grandes nomes da música brasileira a partir dos anos 2000, tocando, gravando com muita gente. Depois fez parte do Cidadão Enxigado também. Nessa época ele trafegava aqui com músicas, muitas bandas independentes. E havia um pouco essa estética de que a turma do rock compunha em inglês, com letras em inglês. E tinha muito esse debate. Compor em português ou em inglês? Se fazia muito esse debate. Alguns achavam que era uma coisa meio colonizada, ou totalmente colonizada. Então, a gente vai reproduzir, além da forma, da estética, ainda vamos reproduzir a letra no idioma do colonizador. Tinha um pouco essa leitura crítica de alguns. Outros já defendiam que, dentro da cartilha do rock, digamos, daquela estética, a letra em inglês soava melhor, era mais natural. Havia uma influência muito grande do pop, do rock britânicos. Era a época do Suede, do Blur, do Echo and the Bunny, do Oasis. Era uma época em que o verve, o british pop, o dito british pop estava muito acentuado. O rock britânico estava muito acentuado, antes de você ter aquela cena do índio norte-americano voltando. Então, para muita gente, era natural fazer músicas em inglês. E a gente meio que se somou a isso, porque era esse o meio, era esse o campo. Então, tinha essas primeiras músicas aqui. Lembro de colegas de bandas como a banda Scheisser, do André Luiz, ao meio da França. Ele compondo músicas incríveis, com letras em inglês, que ninguém de fora iria colocar nenhum defeito. Eram muito naturais dentro daquele momento ali, meados dos anos 90. Também a cena do pós-grunge, com todo o efeito que bandas como Nirvana, o Silverchair, o Pearl Jam, tiveram. Era só para a gente localizar. Se alguém caminhasse na ponte metálica, a ponte dos ingleses ali na Praia de Iracema, naquela época, certamente passaria por umas 10 rodas de violão, em que uma estaria tocando Nirvana, a outra Led Zeppelin, a outra Oasis, alguma tocando música brasileira. Lembro que aqui no curso de comunicação, por exemplo, tinha um pouco desse embate, dessa convivência, mas com algumas pitadinhas ali, às vezes de alfinetada de um para outro, tipo da turma do Britpop e a turma da música brasileira. Então tinha uma banda muito bacana na época, com os jornalistas, colegas, o Felipe Araújo, o Manu, o Dante Ascioli, que era o Eros Ditos. Tocava muito aqui nas caloradas, nos eventos aqui na universidade. Já a banda da nossa querida Thaís, aqui da rádio, era Devóticas, também tocava aqui, já tinha letras em inglês, já assistia os shows aqui. Então eram duas vertentes, uma mais brasileira, de mergulhar um pouco nisso, aí a gente precisa lembrar da influência do Mung Beach, anos 90 a gente está falando ali também. Então tinha bandas que se dedicavam a esse repertório, e outras já mais focadas nessa influência do Britpop, daí as letras em inglês. Então as primeiras canções foram assim. Até que a gente começou a compor também, a gente já escrevia poemas, participava de concursos de poesia, festivais, coletâneas, livros. Havia um movimento muito grande também dos livros de poesia de colegas, de pessoas da universidade, o que hoje é o crowdfunding lá pelos sites, tipo benfeitoria, as pessoas faziam com um caderninho, uma listinha em que todo mundo, tipo, você doava 30 reais hoje para o cara fazer o livro, poder fazer o livro, depois você recebia o livro em primeira mão. Era um crowdfunding artesanal, de baixa tecnologia. E daí as primeiras composições, transformando, passando da poesia escrita, que eu já fazia em português, para a canção, aí as primeiras composições foram surgindo em português, e a gente foi consolidando isso através de uma convivência com nomes como Ródio Rogério, um dos meus primeiros parceiros. Começamos a fazer música fazendo um samba que chama As Deusas de Iracema, que foi muito... Ele apresentou num show no Dragão do Mar, na época, falando, puxa, vou apresentar uma música que é uma parceria, uma música nova com um parceiro de 20 anos, eu lembro assim. Aquilo foi uma alegria muito grande para mim. Até primeiras músicas classificadas em festival, festival de Camusim, aqui o festival do The Wall Bar, então, muito presente The Wall Bar, parcerias com o Rogério Franco, com o Pingo de Fortaleza, com o Luizinho Duarte, com o Tarsísio Sardinha, nosso mestre, que a gente está aqui na luta, torcendo pela recuperação dele. Temos um disco todo de parcerias com o Sardinha para lançar ainda. Então, acho que nesse movimento é que inicia a nossa inserção pelo mundo da composição, e a gente fica até surpreso de ver que já tem 20 anos dessa dedicação, que é muito especial para a gente. Parece que esse tal de tempo passa mesmo. Pegando esse gancho que você falou das parcerias, a gente percebe muito isso no teu trabalho. você tem esse envolvimento, esse companheirismo com os autores, também com outros autores. Queria que você falasse um pouco desses discos, que são parcerias também, e que trabalham muito no âmbito da memória também. O próprio título de alguns dos projetos levam a essa questão. Queria que você falasse um pouco desses trabalhos, desses discos e dessas parcerias. Perfeito, Duarte. É que eu costumo dizer também, eu faço música e letra, mas a gente tem compositores de música que são tão extraordinários no Ceará que é muito difícil para quem também compõe letra não se animar a fazer letras para essas músicas. Então, da turma da música instrumental, tenho a alegria de ter parcerias com o Luizinho Duarte, com o Márcio Rezende, com o Tarsísio Sardinha, como a gente citou aqui, tem um disco completo para ser gravado, com o maestro Luciano Franco, lançamos o disco Sonho ou Canção, e o Luciano é um compositor prolífico, de centenas de temas. Enfim, composições de vários autores daqui, de música instrumental, que são incríveis, que são maravilhosas. O Haroldo Araújo, eu tive a alegria de fazer algumas letras para músicas dele, que hoje está mais trabalhando com educação, educação musical, e a gente sente falta dele mais nessa parte dos shows, da música do dia a dia. Puxa, muita gente da música instrumental daqui do Ceará. Isso me chamava muito a atenção quanto à beleza dessas músicas, à riqueza desses temas. Acho que a gente tem aqui uma concepção diferente, muito bacana, de música instrumental, que não se alicerça só naquela coisa da excelência, da virtuose, de um músico fazer um disco muito complexo, um disco muito ali, querendo ser muito experimental, ou demonstrar muito essa virtuose. Acho que a gente tem vários instrumentistas, que são também compositores, e que se dedicam mais a compor os temas de uma forma melódica, comunicativa, a se esmerar naquele exercício da composição. E isso o ouvinte percebe, porque é fácil de escutar, é fácil de gostar. O ouvinte que vai a um show da Marimbanda, por exemplo, costuma tocar muitas músicas do Luizinho Duarte, também do Tiago Almeida, pianista, ele ouve a cada show dez músicas novas do Luizinho, que é muito prolífico, compõe muito, todo dia, todo dia literalmente faz música. E essas músicas você ouve a primeira vez e você já sai cantando junto. É uma música instrumental que é fácil de gostar, ela é muito melódica, é muito comunicativa. Dentro dessa riqueza, isso me motivou muito a trabalhar como letrista para esses parceiros, porque eu via que tinha ali todo um universo de músicas que pediam para cantar, literalmente, que precisavam ter letra, que valia muito você. Então, assim surgiram as parcerias com o Luciano Franco, por exemplo, porque a gente fez o disco Sonho ou Canção, com participação de muita gente daqui, de São Paulo, do Rio, de uma cantora norte-americana. Quase todas as músicas do disco foram feitas com a letra sobre a música, porque eram temas que o Luciano já tinha e que eram lindos e você ficava completamente absorto naquilo ali capturado por aquelas músicas até que as letras aconteciam. A música pede para cantar, a música canta. O papel do letrista, muitas vezes, é traduzir isso, é não atrapalhar esse processo, digamos, é buscar esse signo, é buscar esse sentimento, é buscar como abordar isso, como trazer isso para um plano do verbal, algo que já está tão ali em termos de sentimento, de impressão. Então, muitas músicas assim. E as músicas com o Rogério Franco, esses trabalhos em parceria, eles se dão realmente porque a gente vê que, ao mesmo tempo, são músicos que, a gente cria muito, sabe que existe a necessidade de eles serem mais conhecidos. É preciso ter um trabalho de produção, é preciso ter um trabalho de gravação desses discos, de realização de shows, de difusão, de divulgação. Então, acabou sendo natural, digamos, nesses projetos musicais, priorizar aqueles em parceria, em que a gente pudesse ter mais pessoas compondo, mais pessoas interpretando, mais pessoas gravando. O primeiro disco, Futuro e Memória, que nós lançamos em 2018, curioso isso, porque Futuro e Memória é uma canção do disco que havia sido composta sem necessariamente se pensar num projeto de memória musical, digamos. Era um disco autoral meu e do Rogério que nós fomos trabalhando em várias canções e do Rogerinho Franco, grande compositor cearense, também vencedor de festivais, vem lá dos anos 80, irmão do Ródio Rogério, estreou aqui no Teatrinho Universitário, depois participou dos festivais Canta Nordeste, lançou dois discos, o Futuro e Memória, o terceiro álbum. E nós compusemos essa música muito numa forma dela acontecer, independentemente disso. Só que quando nós juntamos os intérpretes, pensamos em quem seria o melhor intérprete para cada música do disco, nós fomos vendo que a gente estava ali, naturalmente, por aquilo que cada canção pedia, nós fomos recrutando pessoas como o Roger, a Tete, o Eu Desfraga, o Adelson Viana, o Nonato Luiz, a Cátia Freitas, o Cristiano Pinho, o Calé Alencar, o Edmar Gonçalves, o Gilmar Nunes, o Davi Duarte. Quando a gente viu, a gente tinha o disco pronto e o disco era também, de certa forma, um encontro dessas gerações. Quando a gente foi olhar, a gente tinha ali quatro, cinco gerações representadas, músicos atuantes desde os anos 60 até alguns instrumentistas que surgiram agora. Então, acaba que esse título, Futuro e Memória, ganhou um novo significado, porque eram pessoas dessas várias gerações. Quer dizer, tinha ali um encontro, um reencontro que foi muito prazeroso, muito, assim, diria até terapêutico para todos, porque nós fizemos aí pelo menos dez shows desse espetáculo, circulamos, acho que 14 shows ao todo, salvo engano. A convivência, assim, na gravação do disco, nas viagens, foi tudo muito rico e muito, assim, as pessoas estavam com, realmente com saudade umas das outras, estavam em momentos diferentes da vida. A Cátia Freitas tinha acabado de retornar de São Paulo depois de 15 anos morando lá, compondo, cantando, produzindo a jazz sinfônica, fazendo um super trabalho. O Davi vinha aqui dos discos maravilhosos, das músicas dele, que tocam muito em rádio até hoje. O Edmar Gonçalves vinha também, poxa, de um tempo, precisando de uma produção e, depois disso, pouco tempo depois, o Flávio Venturini gravou a música dele e do Marcos Lupe, que chama Em Cima do Tempo. Foi também algo, assim, muito, se coadunou ali com o projeto. O Ródio e o Rogério estavam ali pertinho de completar os seus 75 anos, então, era um momento interessante para estar num projeto. A Tete tinha muito tempo que não fazia show. Então, essas pessoas foram se unindo e, quando a gente viu, deu liga, como um disco, o disco foi lançado em março de 2018 e o show, a gente circulou, fez vários espetáculos em várias cidades e essa convivência foi tão especial, tão frutífera que já deu origem a novas músicas inéditas que foram registradas agora, mais recentemente, no Futuro e Memória 2. Então, muita gente pegou, poxa, mas então são músicas de várias gerações, é por isso que é Futuro e Memória. Acabou se criando essa segunda camada de sentido. E o que faz? Realmente tem o seu senso, tem a sua compreensão. Olha, ao mesmo tempo, é uma memória que aponta para um futuro, porque temos as músicas inéditas, temos gente super jovem como a Tereza Raquel, que está agora no disco Futuro e Memória 2 e no especial audiovisual, que os nossos ouvintes, as nossas ouvintes podem encontrar no YouTube. Tem todas essas, são 18 canções no disco Futuro e Memória 2, a maioria delas inéditas, somadas a clássicos cearenses. Cada um desses cantores, David Duarte, Calé Alencai, Edmar Gonçalves, Tete, Roger, escolheu também um clássico da sua carreira para regravar. Então, a gente tem aí um disco equilibrado entre músicas inéditas e clássicos cearenses. Aí o Futuro e Memória acabou ganhando essa marca. E eu reconheço um pouco isso. Quando eu olho um pouco, eu acho que a gente vê que esses músicos precisam de mais visibilidade, eles precisam de mais espaço de difusão. Isso acaba sendo, abrindo aí outros debates sobre a memória na nossa cidade, sobre essa nossa obsessão pelo que é novo. Em Fortaleza, a gente vive muito isso. É o casarão que é demolido de madrugada, em segredo, para virar um prédio. É o prédio histórico que é demolido para virar estacionamento. É o bar novo que abre, aí todo mundo corre porque é o novo. E aí você tem que ir rápido antes que feche. O restaurante novo que todo mundo... Onde é o point novo? Onde é o hype? Onde é que está rolando? A gente vive muito essa coisa do novo. Então, eu reconheço que eu acho que a gente consegue construir tanta coisa nova com pessoas que estão aí há muito tempo na estrada e que precisam, que seguem produzindo e que às vezes não têm essa oportunidade de mostrar essa produção. Eu acho que é uma forma bonita, diferente, que a gente luta tanto pelo nosso dia a dia, da nossa cena, que talvez nem sempre sobra espaço, energia, tempo, dedicação. Isso desde os artistas, os produtores, até a política pública, para políticas de memória, de salvaguarda mesmo, de dar a conhecer às pessoas os seus grandes artistas de diferentes gerações. Então, isso também eu acho que é uma pequena contribuição a dizer, olha, gente, o nosso Estado tem esses artistas todos aqui, incríveis, de várias gerações, desde o Rod, hoje com 78 anos, a Tereza Raquel com 20 e poucos, unidos no mesmo espetáculo, como o Futuro Memória 2 estreou lá no Cine Teatro São Luís. Então, assim, é também uma ação política nesse sentido de dizer, olha, a gente não pode permitir que esses nomes fiquem, digamos, inativos, eles precisam estar... Não porque eles nunca estiveram inativos, eles estiveram produzindo bastante, mas porque eles precisariam estar fazendo mais shows, estar se colocando mais, estar aparecendo mais, estar nos meios de comunicação, sabe? Essa é a grande busca. A gente mostra por que isso é tão necessário, é tão bonito. As pessoas ficam assim, puxa, a gente tem isso aqui e nem sempre a gente se lembra disso. Então, eu reconheço que tem esse lado da memória aí, enfim, as próprias parcerias com o Luciano Franco, também é um músico, não é demais, comemorou 70 anos agora. A gente está gravando aqui hoje. Ontem tivemos um show do Tiago Araripe, também um super compositor histórico daqui de mais de 70 anos. Eu acho que me chama a atenção a existência desses grandes artistas e a vontade de que eles tenham mais espaços, de que a nossa turma, que está curtindo as bandas novas, que está curtindo os artistas jovens, tudo isso é muito importante, faz parte, mas que possa também ter uma chance de conhecer, conhecer para reconhecer e ter a chance de gostar ou não, de se apropriar ou não, de se aproximar ou não. Acho que isso é muito importante. Com certeza, Doutor. Maravilha. Nós vamos agora pedir aqui uma das músicas que está presente no Futuro e Memória 1, que é Mais que Sonhar. Sua autoria, na voz de Kátia Freires. Música Tchau. Quanto mais a vida se derrama sobre nós Mais nos faz mais fortes na corrente tão veloz Mais nos mata o medo de aportar na outra margem desse ir Que um dia vai voltar pro mar azul Mas até então quantas loucuras por tentar Tantas aventuras por viver mais que sonhar Vem, vamos voltar àquele tempo Que o tempo nos levou E se esconde a luz esperar Música 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 D'Alton, eu queria que você falasse agora pra gente Um pouco sobre a gravação dessa música E do lyric video que foi feito depois Que a gente exibe inclusive lá na tela do Cine Teatro São Luís E que é uma das lembranças mais gratas que a gente traz desse período Ô Duarte, essa música mais que sonhar é uma composição minha Que tá no disco Futuro e Memória 1 São parcerias com o Rogerinho Franco Essa é uma das músicas que são música e letra minhas E foi gravada pela Kátia Freitas Um motivo de muita alegria, muita honra Essa artista imensa do nosso estado Eu diria do nosso país E que veja, é um dos sintomas disso que a gente tava conversando Nesse ano 2022 nós estamos completando 20 anos Desde o último disco da Kátia Desde o disco mais recente da Kátia E eu não consigo deixar de achar que isso é um motivo pra uma indignação Pra gente avaliar que tem alguma coisa errada na nossa política cultural Tem alguma coisa errada na forma como a gente se relaciona com os nossos grandes artistas A Kátia Freitas é uma esteta, é uma poeta É uma compositora que absolutamente trouxe aqui pra cena de Fortaleza Um outro olhar nos anos 90 Com um disco maravilhoso, que foi o K Que ela lançou, Kátia Freitas Depois se tornou conhecida como K Pela capa que foi feita E ela é uma pessoa incrível mesmo Uma artista completa Canta, compõe É um intérprete de mão cheia no palco Cresce no palco É um arranjador É uma pessoa extremamente sensível Pra detalhes, minúcios, nuances Da expressão musical e poética também Então, um artista completa de fato A gente lembra muito daquele show na Barraca Biruta Em que ela colocou mais de 6 mil pessoas lá Um momento, um marco mesmo Pra aquela fase da nossa música E ela nos deu a alegria de gravar essa canção Que se chama Mais Que Sonhar Aí a gente ouviu a Kátia Freitas O Cristiano Pinho na guitarra No violão, na guitarra slide O arranjo é da Kátia e do Cristiano Eles tomaram essa canção assim Realmente como se fosse deles E é Se tornou também uma parceria tripla Porque é um arranjo lindo mesmo Eles esculpiram mesmo Acho que esse arranjo Lembro bem da sessão de gravação Esse piano e esse órgão Hodes Que a gente ouviu o Raymond também São tocados pelo Ítalo Almeida Que hoje é conhecido Primeiro pela dupla Ítalo e Reno Depois como Ítalo poeta Já em carreira solo Grande autor de muitas músicas Muito populares Nas vozes de vários intérpretes E dele mesmo E naquele momento ali O Ítalo nos deu a alegria De fazer parte desse disco Ele assina vários arranjos Do Futuro e Memória Que as pessoas podem também escutar Em todas as plataformas no YouTube A gente ouviu também o contrabaixo Do Edmundo Júnior Outro nome histórico da nossa cena E a bateria do Denilson Lopes Nessa gravação Então a gente só tem a agradecer E assim A Kátia E o Cristiano Esse grupo Eles ficaram mesmo assim Numa dedicação na gravação Era como Sabe o Cristiano repetindo Essas frasezinhas do slide Da guitarra slide Do riff Da música Puxa Uma dedicação mesmo extrema Um cuidado Dá pra ver Por que os discos da Kátia São tão bonitos Esse padrão de cuidado De esmero Que ela se auto impõe É muito evidente Quando você está em estúdio Com ela E é admirável Muito digno de aplausos Depois disso Ela lançou também O disco próximo Que é esse que está Completando 20 anos E a gente está trabalhando aí A Kátia está Sabe Batalhando Para que nesse ano A gente possa Ter novidades musicais Tanto quanto Há uma ação De comunicação Em torno desses 20 anos Do disco próximo Que todo mundo Também pergunta Procura Como encontrar Que não está Nas plataformas Esse é um outro debate E também Material inédito Material novo Novas composições Da Kátia Possam chegar ao público Ela está trabalhando Para isso Tomara que a gente Tenha essa boa notícia Daqui a pouco E o clipe Dessa música O disco Futuro e memória As pessoas que têm O CD físico Ou que acessarem O site Futuroememória.com Vão poder conferir Fotos do edifício São Pedro Aqui na Praia de Iracema Em Fortaleza Assinadas pelo Luiz Alves Um grande fotógrafo aqui Que milita No centro cultural Dragão do Mar Faz a cobertura Fotográfica Dos eventos Promovidos no Dragão Ele tinha uma série De fotos De um ensaio Que ele fez Dentro do edifício São Pedro Mostrando Quanto a beleza Existe dentro Daquela ruína Como é que a beleza A história O tempo Mesmo assim O descuido O abandono A passagem do tempo Nesse sentido Negativo Deletério Também O quanto isso pode Também trazer Emoção Trazer poesia Trazer beleza O quanto tem de beleza Numa porta Lá que está Deteriorada pelo tempo Numa luminária Que caiu no chão E ficou ali Ao longo do tempo Adquirindo um outro contor Em detalhes De antigas Registradoras Em detalhes De paredes De pinturas Ele conseguiu Fazer um Ensaio poético Mesmo ali Do que é o edifício São Pedro Por dentro As pessoas Têm muitas fotos Do São Pedro Por fora Mas ele procurou Ali detalhes Do antigo hotel Do antigo restaurante E nessas pequenas Miudezas Maçanetas Lustres Lâmpadas Detalhes do piso Da parede Portas Quanto tem Parece aquelas coisas Meio poéticas Do Manuel de Barros De que ando muito Cheio de vazios E de que estou Completamente Amanhecido a pássaros Estou preenchido Pelo tempo Enfim Aqueles achados Poéticos visuais Então a gente colocou No disco 14 cartões Com fotos Desse ensaio Do Luiz Alves Esses cartões É que trazem As letras Das músicas Então em vez De um encarte O CD físico Ele tem os cartões E essas fotos Foram utilizadas No clipe Da música Mais que sonhar Que para a nossa alegria Graças a você A gente agradece muito Está na programação Do Cine Teatro São Luiz Nas aberturas Na acolhida Do público No projeto Sons do Ceará Então essas fotos Estão lá Nesse clipe Assinado pelo Elton Vilar Da Comunique Filmes Também é uma indicação Sua Que a gente acolheu Com muita alegria E resultou Numa parceria Que até hoje Se estende Viu Duarte Maravilha Dalton Você falou Na questão Você citou A questão Uma das frases Uma das palavras Que você disse Foi a palavra Militância E a gente Sabe Que você Também trabalha Com produção De uma forma Geral E que isso Implica também Às vezes Relações Com o poder Público Com as políticas Que se dão No campo Cultural A questão Da militância Eu queria que você Falasse um pouco Dessa atuação Enquanto Artista Enquanto Produtor E de certa forma Representante também Dos anseios Da classe No debate Geral Que se estabelece Para os rumos Da música E de todas as artes Aqui do Ceará Como é que você sente Esse momento Do campo cultural Cearense Em face Das políticas públicas Se você quiser Falar um pouco Sobre isso Eu acho Eu me sinto Muito mais Um integrante Do que Propriamente Um representante Porque Acho que Temos tantos Temos tanta gente De luta Tantos Tantos colegas Que militam Na produção cultural No dia a dia Os artistas Também Os técnicos E pessoas Que procuram Formas de A gente ter A luta organizada A gente só Transforma a realidade Por meio da luta organizada Essa é uma lição Tão antiga Quanto Quanto verdadeira Hoje em dia A gente tem Por exemplo Muito nos grupos De whatsapp Muitos debates E que tem uma sensação De que Às vezes Esses debates Não saem de lá Para interferir Na realidade Eles só vão sair De lá E interferir Na realidade Mesmo quando Isso for Organizado Articulado Construído Eu acho assim Duarte Como a gente falava Um artista desse porte Como a Cátia Ficar 20 anos Sem lançar um disco Isso é um signo De algo Entende? Isso é um paciente Com febre Aquela febre Indica que tem Alguma coisa errada Quando a gente Vê muita gente Da nossa população Que não conhece Não tem acesso Não conhece O trabalho De grandes músicos Do nosso estado Quando a gente Vê essa dificuldade De gerar essa ponte Construir essa ponte Entre artistas E público Ainda nessa semana Num desses grupos Que é o Música do Ceará Um grupo muito ativo No whatsapp Alguém discutia Por que Que sente que isso Acontece em Pernambuco E não acontece no Ceará E assim Esse reconhecimento Do público Aos seus artistas locais A gente Ponderava Falei, olha Acho que nem isso É tão idealizado lá Eu acho que a gente Tem lá também Artistas Que batalham muito Para ter mais visibilidade Porque as pressões Da grande indústria Da grande mídia Elas existem Do mesmo modo Que aqui Essa oferta cultural Inclusive De cá para lá Quando a gente vê As grandes bandas De forró Populares Massivas Que saem daqui Do Ceará Que hoje dominam O Brasil Então é um fluxo Contrário Aquele da música Do Ednardo E do Augusto Que falava do Carneiro Que a gente tinha que ir Para o Rio de Janeiro Porque as coisas Vêm de lá Aí as pessoas Podem discutir Sim, mas aí Essa música Ela representa o todo Ou é uma música De festa É uma música Que tem um determinado Um determinado Um determinado nicho Bom, aí é um outro debate Estético e tudo mais Mas como consumo Como indústria Como música Que se fez ouvir Construir os seus espaços As suas plataformas E se impôs nacionalmente Digamos É inegável esse mérito Eles conseguiram construir Isso Vem lá dos anos 90 A gente sabe Todo esse percurso aqui Então quando a gente Olha para cá E vê que tem uma dificuldade De o nosso público Ter acesso Para gostar Para reconhecer Você precisa conhecer Você precisa ter acesso Você precisa ter a chance Quando a gente vê A dificuldade disso É impossível Não ter essa leitura crítica De que temos muito a melhorar Muito E todos Não é só o poder público não O poder público também Sabe Qual é a rigor A nossa política Para a música A gente pode dizer Que o Estado do Ceará Tem uma política Para a música Que o município de Fortaleza Tem uma política Para a música Ou nós temos ações Que deveriam fazer parte De uma política Mas que por não terem Ainda esse desenho Contextual Esse plano Eu chamo de um Plano de desenvolvimento E difusão da música Do Ceará Eu acho que nós Precisamos construir Esse documento Construí-lo como prática Entende? Poder público Sociedade civil Artistas Produtores Gente da música De massa Gente da música Digamos De nicho Independentes Jovens Mestres Acho que todos Poder público Iniciativa privada Casas de show Restaurantes Bares Produtores Barracas de praia Sabe Espaços culturais Do interior Também espaços comerciais Eu acho que todos Precisamos Nós estamos dormindo No ponto E não é de hoje Faz muito tempo O movimento que você conhece bem Que o audiovisual fez Nos anos 90 E aí claro Que se pode discutir Muita coisa O que tinha de marketing O que tinha de realidade O que foi feito E que ficou O que foi desmontado O que rende frutos Até hoje Mas enfim Houve um dado momento Em que havia Uma palavra de ordem Ceará O estado do audiovisual Mais recentemente Nós fomos reconhecidos Com o selo De cidade criativa No design Puxa Parabéns A turma do design Está entendendo? Parabéns As pessoas Que se organizaram Para conquistar isso Lá em 2012 Nós fomos A um congresso Da Unesco Em Seul Defender a candidatura De Fortaleza Como cidade criativa Da música Porque a gente já via Já tinha Todo esse movimento Acontecer Elaboramos um documento Para essa defesa Da candidatura Na época O projeto foi Esse programa Que é das Nações Unidas Da Unesco Ele foi paralisado Por conta de uma questão Sempre da questão palestina Então os Estados Unidos Colocam recurso Quando a coisa complica Tira um recurso O projeto foi paralisado Não caminhou Mas está lá A candidatura foi feita O dossiê foi feito Isso pode ser retomado Nós podemos conquistar Esse selo De cidade criativa Da música Nós merecemos isso Quando a gente olha A presença da música Na nossa cidade A quantidade de empregos Que gera A gente tem música No supermercado Onde a gente se vira A gente tem produção musical Toda esquina A gente tem uma programação De shows imensa A cada final de semana Nós temos muito Muito, muito a fazer E nem é só Eu acho que cabe Essa crítica O que o poder público De fato Quando é que o poder público Vai olhar para isso E dizer Nós estamos aqui Perdendo uma imensa oportunidade Somos hoje Um dos estados Do país Que não tem Uma orquestra Que não tem Um projeto sério De música de concerto Tem orquestras Como a Oso S Tem a orquestra Agora que o maestro Arley Está regendo Se apresenta lá No Cine Teatro São Luís Mas nós não temos O projeto De música erudita Temporada Os professores O concurso para músicos Um projeto sério A Eliazade Carvalho Parada há um tempão E músicos Dos mais diferentes nichos Se sentindo Dessa forma Sabe Sem um Olha A gente Quer fazer Quem consegue se organizar Um pouco melhor Quem consegue Ter uma certa equipe De produção Uma assessoria Vai lá Busca Conquista Seus espaços E muita gente Se pergunta Puxa Como é que a gente Sabe Coloca essa bola no chão Arredonda Sabe Como é que a gente Constrói esse plano A turma do artesanato Construiu isso Hoje a gente vai No aeroporto Vai nos lugares Nos shoppings Vai nas lojas Da SEAT Está lá Artesanato do Ceará Com a marca bonita Com a loja bonita Por que nós não podemos Ter centros de referência Da música do Ceará Se você não vende mais CD Se não é um objeto físico Mas espaço Em que você possa ter lá O audiovisual Você vai reconhecer Você vai receber dicas Lá sobre Artistas de várias gerações Sabe Centros de referência mesmo Espaço de divulgação Da nossa música Que não consegue Não está tão presente Nesse circuito Tão massivo Então Eu diria assim Temos muito a fazer Temos uma obrigação De fazer É uma missão Que o nosso tempo Nos impõe Não seria justo Termos Todos esses artistas Incríveis E nos contentarmos Com a realidade Em que eles são conhecidos Por menos gente Do que poderiam ser Entende? A gente precisa mudar isso É por isso que a gente Milita Eu acho que Há mais de 20 anos Na verdade Acho que É só o começo Sabe? Que a gente tem muito A fazer Agora Quando é que isso Vai acontecer E deslanchar E sair do papel De fato? Quando é que nós Vamos passar Por superar Experiências Como demorar meses Para receber um cachê Demorar meses Para receber um prêmio De um festival Quando é que nós Vamos ter os músicos Cearenses Presentes nas escolas Presentes nos eventos Presentes na cidade Nos bairros Nos terminais Assim Quando é que a gente Vai ter a música De Fortaleza E do Ceará Levada a sério Como estratégia De desenvolvimento De geração De emprego De renda Quando nós Do campo da música Fomos capazes De nos organizarmos Nos articularmos Para exigir isso Para demandar isso Para afirmar isso Nada vem de graça A turma do audiovisual Conquistou Tudo que conquistou Com muita luta Muita organização Muita seriedade Nesse sentido É possível fazer isso Com diálogo É possível fazer isso De uma forma Coletiva Mas nós precisamos Ter essas instâncias Tem o trabalho Genial De entidades Como o Sindicato Dos músicos Muito necessário Agora na pandemia Prestando apoio Da subsistência Quando a gente Viu Os nossos grandes mestres Da música Estavam lá Precisando de cesta básica Precisando pagar Uma conta de luz Uma conta de água Um aluguel Para não ser despejado Isso diz muito Da realidade Da nossa cena Que as pessoas Muitas vezes Do palco Para lá Da plateia Para lá Não tem ideia Disso Então nós temos Muito o que fazer E eu acho Que passa da hora Realmente De seculte Secultifor Sindicato Os grupos As associações Os coletivos Os grupos De whatsapp As casas de show Os produtores A Brasel Olha A gente precisa De todos Nós não vamos fazer isso Mas para que se perceba Essa urgência Para que se perceba Essa urgência Em ter a música Como esse caminho Doutor De geração De emprego De renda Em que o prefeito Saiba da importância disso O governador A governadora Saiba da importância disso Nós do campo da música Precisamos nos organizar E precisamos afirmar isso Só vai acontecer Quando formos à luta Nesse sentido A gente tem muito o que fazer Duarte Ótimo Dalton Vamos pedir aqui Mais uma música Do álbum Futuro e Memória 1 Composição Reinvenção Que é de autoria sua Com Rogério Franco Na voz da Tete Não é? Vem quando puder Que o tempo prende Quem quiser Lhe escapar Lhe iludir Sonha regressar Manda mensagens Desde além E onde estás Será que Vem de noite Lembra Quantos planos Nos fizeram desistir Cuidar Que um ao outro Aconteceu Pois se sonhamos Tu e eu E eu Realizamos Olha Que a estrada Continua Ruas Ruas Mares Descobrir A luz Seduzir Os velhos Sonhos Se o tempo Não nos esqueceu Reinventamos 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 Amém. 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 Doutor, ouvimos aí essa belíssima música, Reinvenção, na voz da nossa musa maior, do pessoal do Ceará e de várias gerações também, Tete. Queria que você falasse um pouco dessa gravação e também do videoclipe, que traz imagens, a trajetória da própria Tete ao longo do tempo. Que você falasse um pouco pra gente sobre isso. A Reinvenção é uma parceria minha com o Rogerinho, o Rogério Franco, que está no disco Futuro e Memória 1, na voz da Tete. E uma música muito especial, o arranjo é do Ítalo Almeida também, o arranjo, o piano, o acordeon, o violão, ele tocou tudo na faixa. Impressionante, o Ítalo Almeida, super, super músico. É um arranjo, uma emoção enorme, assim. E a Tete, nossa grande intérprete, a grande dama da canção cearense, com muita honra a gente tê-la no disco, nos dois discos Futuro e Memória. Quem quiser ouvir o Futuro e Memória 2, vai encontrar lá a Tete interpretando duas canções também. Uma que se chama Acaso e a outra é um clássico do pessoal do Ceará, o Melão Caetano, que é da Melinha, do Fausto e do If. Então está lá a Tete arrasando. Foi gravado agora no fim do ano, lá no Teatro da Casa de Vovó Dedé. E esse clipe, só colocar aí no YouTube, Tete Reinvenção. Você vai encontrar lá um clipe que é uma homenagem a ela, a essa nossa grande intérprete, com muitas fotos e vídeos de toda a história da carreira da Tete. Então é uma homenagem muito amorosa e que ajuda a contextualizar para as pessoas mais jovens quem é a Tete. Momentos da carreira dela, com grandes músicos, muitas, muitas cenas de show, fotos, desde o fim dos anos 60 até a atualidade. Então é só colocar lá Reinvenção, Tete, e você chega no clipe. Então a gente está chegando aqui ao fim dessa edição do podcast do Sons do Ceará. Quero agradecer mais uma vez a tua presença, para a gente é uma honra, e abrir aqui o espaço para as suas considerações finais. Duarte, alegria toda nossa, viu? Parabéns, parabéns mesmo por esse projeto. Vivam os Sons do Ceará. Acho que toda iniciativa que venha a somar a essa necessidade que a gente tem é muito bem-vinda, é muito importante. Volto para esse eixo. Plano de desenvolvimento e difusão da música do Ceará. Então aqui a gente está fazendo difusão da nossa música, que é fazer desenvolvimento também. São mais pessoas que vão ouvir esse podcast, esse programa, vão poder procurar essas referências, vão poder refletir a respeito. Então a gente agradece muito a você que escutou até aqui e parabeniza o Sons do Ceará, o Cine Teatro São Luís, essa parceria também com a Rádio Universitária, nossa casa, nosso tesouro aqui. Essa é a emissora que toca a música do Ceará desde a sua fundação e onde os compositores, os instrumentistas, cantores se sentem literalmente em casa. A gente agradece muito e deseja muito sucesso, parabéns, uma honra fazer parte. O primeiro programa, o primeiro podcast foi com a Mona Gadelha, nossa grande referência também, e que também milita nessa área do desenvolvimento da nossa música através do Porto Iracema, dos projetos do Laboratório de Música, descobrindo tanta gente massa, bacana. Acho que é isso. E convidar o ouvinte a isso, a mergulhar na música do Ceará, a procurar, a fuçar, a ficar atento à agenda cultural, ficar atento a quem está lançando single, EP, muita coisa, muita coisa bacana, incrível mesmo, de várias gerações. E, sabe, sempre assim, destacando, não é reserva, sabe? Não é favor, não é, assim, cota, não é, sabe? É porque é uma produção incrível mesmo e que a gente precisa debruçar, sabe, mais sobre ela, precisa conhecer, precisa mergulhar mais sobre essa música, sabe? Nós somos absolutamente privilegiados de contar com todos esses grandes artistas e cada um, cada um de nós pode dar essa contribuição. Ouvir uma coisa, curtir o cara, apresenta para outro, fala de tal artista para os amigos, leva os amigos para o show, sabe? É isso, a gente vai construindo pontes, né, entre os artistas e o público. Um grande abraço, muita saúde a todos, que a gente siga se cuidando e se fortalecendo para todas as lutas desse ano tão difícil. Você acabou de ouvir o podcast Sons do Ceará. Os videoclipes das músicas tocadas, assim como outras edições do programa, podem ser conferidas no nosso site, www.cineteatrosaonluis.com.br E aí 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 E aí